I give you my heart Você 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 Mesmo É Não se benza Não Não bata Na mesa Não É você Mesmo Que eu estou Falando Esse é o tal Do mula Interessa Para você Palhaço Meu Deus O que foi que eu fiz com minha vida Jesus Eu estou chorando Caralho Eu sou um merda Meu irmão Morre Diabo Eu não tenho oportunidade de comentar um assunto como esse Todo mundo fala Todo mundo fala E eu não posso comentar nada Vai te embora Maconhiel Eu não posso comentar um assunto como esse Eu não posso comentar um assunto 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 Obrigado.